Ainda bem que você fez isso, senão eu teria levado anos pra chegar e... pedir isso pra você. É. Com certeza. Já imaginou como eu teria sido? Como assim? Se eu não tivesse pedido você em casamento, como seriam as nossas vidas? Você é muito devagar, Sandy. Você é tão devagar que tá me dando até sono. Eu só tô acabando, Marlene. Mamãezinha querida, eu tenho boas notícias. Nós abrimos nosso nono restaurante e adicionamos mais no restaurante a nossa franquia. Bravo, meu filho! Bravo, menino! Viu, Sandy? Que filho maravilhoso que eu tenho! Existe filho mais inteligente do que o meu? Não existe! Não existe! Realmente, ele é muito inteligente e ele é muito útil. Eu acho que Allah o abençoe, Marlene. Já abençoou. Mamãe, vou te falar uma coisa. Eu acho melhor a gente fechar essa unidade. Essa área é muito pobre e é meio fedorenta também, não é? Que bobagem é essa, filho? Como assim fechar nessa área? Foi aqui que começamos tudo. Como você acha que vamos ostentar nossas coisas para os pobres daqui? Terminei a louça, vou pro esfregão, dona Marlene. E daí, tá me falando isso? Por quê? Mas é claro que você vai passar o esfregão, seja uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Vai limpar, limpar, limpar. Como é brega. Tá tudo errado. Não era pra colocar a carne no freezer. Por que vocês não me ouvem? Ah, só porque eu sou a CEO dessa família, eu tenho que pensar em tudo sozinha. Estela, que Allah te abençoe, minha linda. Ivani, eu tive uma ideia de um aplicativo chamado Vizim App, é pra ajudar o bairro todo. Isso não iria pegar, não funciona. O que as pessoas iriam querer na minha vizinhação? Olha o meu exemplo. Eu recebo várias propostas do bairro do Silício por causa da minha invenção da trava inteligente. Você tem que pensar grande, Omar. Grande! Dinheiro! Muito bom. Olá. Ah, tá. Muito obrigado, Estela. Pelo menos nessa história, você me diz o lá. Ué, Omar, poderia muito bem acontecer. Eu não consegui estudar muito. Mas quem sabe a minha alma empreendedora e a minha inteligência pudessem ter surgido mais cedo, não é mesmo? Mas como eu me casei com você, elas ficaram um pouco atrasadas. Bem, é possível que você tenha ofuscado um pouco o meu sucesso. Ah, é? Se quer tanto assim, Ceci, eu te ajudo. Pode vir na minha sala no dia 23 e eu te dou a minha cadeira. Até deixe você ficar gritando com o Moisés. Ah, que engraçadinho, Omar. De novo com essas piadinhas. Agora me diz você, como seriam as nossas vidas se a gente nunca tivesse se casado? Sandy, querida, fiz esse prato pra você. Tá fresquinho. Aproveite a refeição. Ah, muito obrigada, minha amiga. Ah, Estela, querida, você está tão linda e elegante como sempre. Ai, nossa, muito obrigada, Sandy. Você também está linda. Muito obrigada, minha querida Estela. Tchauzinho. Até logo. Vou fazer sem track e já volto, amor. Tá bom, mamãe. Boa sorte. Tenha um ótimo dia. Omar? Omar, como vai? Bem, e você? Você não quer entrar? A minha mãe preparou aquela comida que você gosta. Deve estar com fome. A minha mãe fez pensando em você, sabia? Tá. Eu vou entrar. Vem. Omar, me conta como foi o seu dia. Qual foi a genialidade de hoje? Nada, nada muito especial. Virei o gerente da companhia. Recebi uma oferta do exterior. Nossa, Omar, você é incrível. Que nada, você que é incrível. Estela, eu te amo tanto. Nada parece importar quando você está por perto. Você quer se casar comigo? Eu não quero mais esperar. Ué, eu elogiei a sua genialidade. Mas e depois, o que acontece? O que eu faço no seu sonho, Omar? Nada, só isso, mais nada. Como assim, é só isso mesmo? Só isso mesmo. Espera. E não existe o aplicativo? Eu precisei de você pra isso. Sempre foi você. Olha aqui pra mim. Você tá com frio? Um pouco. É que me avisar que tá com frio. Ouviu isso? Eu não ouvi nada. Eu ouvi o som de uma buzina. Eu ouvi bem, era uma buzina. Uma estrada, uma estrada. A gente tá perto de uma estrada. Eu não acredito. Não tinha um momento mais perfeito pra buzinarem. Um caminhão ali. Para! Caminhão! Ah, calma aí. Que caminhão? Como assim? Não tá vendo? O que a gente entraria no caminhão, Estela? Vê se eu vou andar de caminhão, tá doida? Você é um demais pra entrar no caminhão? Ah, fala sério. Claro que não. Não conhecemos esse cara. Então socializa, Omar. Só conversa. Vamos lá. Eu não acredito. Oi, como vai, senhor? Obrigada por parar. É, como vai? O senhor poderia nos dar uma carona pra cidade mais próxima? Claro, podem subir. Ai, que bom. Vem. Que bom. Assim eu vou chamar menos atenção. Então, crianças, o que estão fazendo por aqui? Esporte. Esporte ao ar livre. A gente adora um esporte matinal, mas a gente se perdeu. Mas que esporte é esse no meio de uma montanha? Divórcio. A gente gosta de se divorciar por esporte, às vezes. A gente faz isso bastante. Meu camarada, é o seguinte. Não é nada com você, não, tá? Sabe o que é? O meu marido adora me irritar de vez em quando, sabe? É o esporte favorito dele. Verdade. É, ele me irrita por esporte. Mas me fala, camarada. O que é que tem aí no caminhão? Alguma coisa de comer? Uma maçãzinha? Adoro maçã. Na verdade, são umas coisas valiosas. Tipo o quê? Que coisas valiosas? É, tipo esculturas. Coisas de valor, sabe? Deve ser escultura tipo de exposição de arte. Ou daquelas que tem num jardim. Aquelas tipo pato, cachorro, gatinho, cavalo. Sei lá. Vai ver pra exposição mesmo. Onde será que eles estão? Ai. Aí vem os policiais. É agora que o bicho vai pegar. Bom dia, senhor. Tudo certo? Tudo bem? Posso ajudar? Nelson Akaya, é o senhor, não é? Sou. Temos uma queixa contra o senhor. Queixa? Como assim uma queixa? Nós vamos ter que averiguar e depois informaremos ao senhor. Tudo bem? Tá bom, mas do que se trata, policial? O que houve? Nós vamos informar depois da averiguação, tá? Seja paciente. Ai, Alá. Ai, meu bom Alá, eu não posso acreditar no que eu estou vendo. Estou vendendo livros pirateados aqui no meu bairro. Mas que coincidência, policiais estarem aqui. Alá os trouxe bem na hora. Policiais, dêem uma olhada aqui. Este livro é pirata. Olha só este homem corrompendo nosso bairro desde que chegou aqui. Prendam-no agora. Levem-no. Levem-no sob custódia. Algemem ele. Não é? Não acabou de tirar estes livros da bolsa? E colocar eles na prateleira? Eu acabei de ver isso. Eu também vi. Não adianta fingir, não. Compazinha, que estraga prazeres. Eu não coloquei nada. O que eu coloquei? Onde eu coloquei? O que é isso? Eu não estou entendendo o que elas estão falando. Não, policial, não é nada disso. Eu não coloquei nada. Foi a senhora que fez a denúncia, não é? Pode falar. Denúncia? Olha, não toma o tempo da polícia com essas coisas, tá? Temos muito trabalho pra fazer. Que isso não se repita. Desculpa por isso, senhor. Não, policiais. Eu não fiz nada de verdade. Não fui eu. Ah, por favor, eu sou imaculada. Não foi minha culpa. Tem que acreditar. Prendam ele. Pirata. O que é? Era feia pra mim, mestre Papão? É fome. Desista. Você é patética. Eu? É, você. Eu sou patética, é isso? Eu não desisto. Sandy Corpale não desiste nunca. Ela faz você desistir. Olha pra mim, Moscão. As coisas vão ficar feias pra você. Me aguarde. Tô esperando. Não entra aqui na xícara. Tem que fazer menor. Não pode ser tão grande assim. Tem que mudar isso aqui. Tá muito grande. Acho melhor pedir pra eles fazerem um pouquinho menor. Mas achamos que seria atrativo para os jovens se tivesse um portal de jogos. Isso é ótimo. É muito importante as novas gerações saberem sobre o aplicativo. Porque com certeza ele vai longe. E os usuários vão evoluir e mudar também. Ficamos felizes que pense assim, porque o senhor Omar tinha algumas ressalvas a respeito. Eu devia ser um arquiteto. É sério mesmo. Olha só pra isso. Ficou lindo. Eu fiz um iglu. Será que eu deveria comprar um pra mim? Senhor Eric. Sim? O senhor tem que aprovar como representante do senhor Omar. Ah. O que vai ser? É... Cowboy. Não, eu sou a favor. Eu aprovo, sim. Quer dizer, eu compreendi e reitero. Eu aprovo tanto que pode-se dizer que eu nunca aprovei tanto uma coisa assim em toda a minha vida. Ótimo. Boa sorte pra nós. Foi muito bem. Boa sorte. Temos um contrato preparado. Maravilha. Eu também vou ter que assinar, é? Passe-lo aqui. Isso. Você também assina. Ah, claro. Onde é que eu assino? Assina aqui. Ah, claro. Prontinho. Agora sim. Boa sorte. Ai, que horas são. Eu tenho muito trabalho a fazer. Eu tinha que estar numa reunião agora. O que deve estar rolando lá? Perdão, o senhor disse que transportava esculturas, não é isso? É, é isso. Isso não é ilegal? Ai, mas é claro que não é ilegal, Omar. Não viaja. Por que seria ilegal? Não tem nenhuma chance de ser ilegal. Não é não, meu camarada? Sujo, é a polícia. O quê? Sujo, por quê? Tem alguma coisa errada? Por quê? Por quê? Ah, não. O que você tem a ver com a polícia? Você é procurado, cara? Por que você aceitou na carona pra gente? Por que você está reduzindo isso e eles pararem a gente? Você está me deixando assustado. Cala a boca, cala a boca. Eu não quero problema com a polícia. Muito bem, Esterna. Muito bem. Amor, não estou ouvindo nada. Será que não é melhor deixar eles sozinhos? Estela? Estela? Patrão? Estela? Cadê? O patrão? Eu vou ver lá em cima. Beleza, eu vou ver aqui embaixo. Estela? Uhul! Não tem ninguém. Aqui também não. Deixa eu ligar pro patrão. Não dá pra ligar. Por quê? Porque estamos com o celular deles. Pra onde eles foram? Vamos olhar lá fora. Capitão, pegamos o ladrão de artigos históricos, mas o mais importante é que parece que pegamos o chefão de Tudy e a esposa dele. Ô, policial, por favor, tem que escutar a gente. Escuta a gente. Ele é um grande chefe, tá? Ele é o chefão e dos melhores, viu? Mas não é esse chefão que o senhor está pensando, não. Ele é o chefe da empresa Millennium Soft. Ele é dono e CEO da Millennium Soft. A gente não tem nada a ver com esse ladrão, tá legal? Tem que acreditar na gente. Ele não é o chefão que o senhor está pensando, não. Não, não tem parar de gritar no meu ouvido, por favor. Se acalma. O que a gente vai fazer? Não querem escutar a gente? E se a gente ficar ogemado assim? O que a gente vai poder fazer? Eu já percebi isso, Tela. Não dá pra soltar, Tudy. Eu já percebi isso também. Não era assim que eu queria criar um laço com você. Não se preocupe. Logo, logo você vai se ver livre de mim. É claro. Eu vou ficar bem. Você também vai. Já que é vizinha do Edu, ele vai poder fazer uma pizza pra você e você vai fazer um cafezinho pra ele. Omar, você quer me dizer o que o Edu tem a ver com essa história? Você não consegue ver que um homem e uma mulher podem ser só amigos? É uma coisa muito normal. Eu consigo ver. Consigo ver, sim. Mas ninguém que entra na sua vida consegue ser normal, nem ser só seu amigo. Pra minha sorte, todo homem que entra na sua vida se apaixona por você. Mas você não consegue ver isso, Tela. Não consegue. O Edu é só um amigo meu, tá legal? Não tem nada entre a gente. E outra coisa, ele me ajudou muito a organizar sua festa surpresa. Devia agradecer. Exato. Por que você não consegue ver isso? Ele tava te ajudando pra poder chegar perto de você. Não consegue perceber. Você vê maldade em tudo, Omar. O quê? Sou eu quem vê maldade? É, acho que eu tô doido. Eu e tão surdo. Porque o cara chegou na minha cara e falou que ama minha mulher e que ela ia virar minha ex-esposa. Devo mesmo estar vendo maldade. O que eu digo pra ele? Vai lá, Tigrão. Pode atacar. Você vai me desculpar, Tela, mas eu seria incapaz de fazer uma coisa dessas. Eu não posso admitir isso. Espera um pouco. O Edu te disse mesmo isso? O Edu jamais diria uma coisa assim. Você também não confia em mim. E é por isso que a gente não consegue se dar bem. É. Zenit, o Omar vai ficar muito zangado comigo. Eu acho que tem uma grande chance dele viver me repreendendo por um tempo. Estela vai ficar zangada também. Onde se meteram? O que aconteceu ali? O quê? Olha lá. É, Estela e o Omar? São sim. E essa polícia aí? Para, Moisés. Para, para, para. Caramba. Por que que algemaram eles, hein? Estela! Chegamos, chegamos, chegamos. Calma, calma, calma. Deixa comigo, deixa comigo. Eu cuido disso. Eu vou soltar vocês. De onde você ir era? Tudo bem, eu cuido disso. Por que te prenderam? Por favor. E ela continua defendendo o Edu. E ainda disse que ele nunca faria uma coisa dessas. Ela confia em todos, menos em mim. Que horrível, irmão. Trancamos vocês e não adiantou nada. Não funcionou, Moisés. Ela ficou agindo feito doida a noite toda e depois... Sabe o que a Estela aprontou? O quê? Ela pegou um monte de cobertores e foi dormir lá fora só para ela ficar longe de mim. Mentira. Pois é, pensa como foi. Como assim? Ela dormiu no frio sozinha lá fora? Ela dormiu sozinha, cheia de frio, lá fora. Ai, Zineide, eu não sei o que aconteceu. Foi depois que eu comi aquele molho. Tudo começou a ficar estranho. O Omar começou a agir. E depois, ele ficou bebendo água em câmera lenta e aí começou a derramar em cima dele. Nossa, ainda bem que não aconteceu nada, né? Seria um grande erro. Que bom. Mandamos vocês para lá justamente para o erro, mas tudo bem. Ai, mas é claro que não. Não ia rolar. Eu ainda estou zangada com ele. Tá bem, tá certo em estar zangada. Isso é outra história. Mas o que ele disse do Edu me deixou com a pulga atrás da orelha. Verdade, eu também fiquei bem confusa. Eu não entendi nada. O Edu sempre me tratou normalmente. A nossa relação é só de amizade. Ele nunca deu a entender outra coisa. Eu não sei. Eu não fui com a cara dele desde a primeira vez que eu vi. Parece que ele é a personificação da bondade. Tudo para ele está bom. Tudo que a Estela precisar, ele faz. Eu acho isso muito estranho. Disso eu não posso falar nada. Eu vou tirar isso a linto com ele. Boa sorte. Mas ontem... Eles acharam que eu era um contrabandista por causa dela. Que absurdo. Por que está rindo? Estou rindo, não. Está rindo, sim. O que eu falei de engraçado? Nada. Tanto faz. Enquanto eu estava fora, o que fizeram com a reunião? Cancelaram, né? Ah, claro. Com certeza. Eu falei com o Eric. Ele tomou conta das coisas. Não tem com o que se preocupar. Como é que é? Eu falei com o Eric. Como assim eu aprovei isso, Eric? Como assim eu aprovei? A julgar pelo seu tom de voz e pela sua cara, acho que eu vou ganhar uma bronca. Eu não devia ter aprovado nada, não é mesmo? Será, Eric? Mudou o tom de voz, está vendo? Mudou. E quando faz essa cara, quer dizer que está com raiva. Mas já mudou o semblante também. E agora eu já não sei mais no que pensar. E ele também me falou para cuidar das coisas. E quando ele falou cuidar, eu entendi que era para tomar a frente das coisas, tomar decisões. É um termo muito vago. Então, cuidei das coisas aqui. Ótimo, Eric. Então, agora a culpa é minha. A culpa é minha. Eu não falei alguma coisa que era sua culpa. Não dá para acreditar. Eu não consigo acreditar no que vocês dois fizeram. Cara, quando eu disse para cuidar, era para não deixar eles sentirem nossa falta aqui. Eu não sabia que ele ia aprovar um portal de jogos. Ué, foi exatamente o que eu fiz. Eu me certifiquei de que eles não sentiriam sua presença. Verdade. Eu também tinha falado com o Edu. Podem perguntar a ele. Ele aprovou também quando eu... Nem me fala do Edu, tá? Nem me fala. Tá bom. Edu não. Não fala, Edu. Eu vou falar do Edu. Tá bom. Cowboy, eu perguntei para o Cowboy e ele disse que sim. Foi isso, pessoal. Por que estão trabalhando tanto nisso? Eu não entendo ainda. Senhor Omar. Pode entrar, Pilar. Pode falar. Os telefones não param de tocar. São ligações sobre o portal de games que o senhor Eric aprovou. Tá bom, Pilar. Eu cuido disso, tá? Obrigado. É isso aí. Ótimo, Eric. Ótimo. Obrigado. Obrigado por nos fazer entrar de cabeça no mundo dos games. Muito bom. É verdade, né? O que podemos fazer? Quando o Eric e a Ertel entram na jogada, todas as entradas para os mundos são de cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa, sendo sincero. Por quê? Porque todo esse pré-julgamento talvez seja até bom para a empresa esse novo ramo. Olha só. Talvez até a margem de lucro da empresa aumente com essa nova parceria. Eu não queria, chefe. Temos que pensar positivo. Agora me fala o que você vai fazer com esse negócio de reconciliação. Não funcionou, mas falamos sobre isso depois. Então é por isso que você está tenso. Não está funcionando. Eu já tentei todas as formas legais e ilegais e eu não consigo parar ele. Ô mãe. O que foi que você está enrolada nas cobertas? Está se sentindo mal? Sim. O que foi? Não, eu não consigo pensar em nada mal. Eu estou tentando, tentando. Essa é a nova. Olha, não entra em pônico. Só fecha os olhos e mergulhe a fundo nas profundezas da sua mente. Então deve achar uns pequenos vestígios migalhas do mal que a senhora carrega, tá? É, eu estou indo. Eu tenho que ir para o trabalho. Pequenos vestígios migalhas. Que pequeno quê? Eu preciso de uma coisa grande do mal. Alô? Lara, como está? Eu estou bem também. Sabe, a gente está tentando engravidar há um tempo já, mas a gente não consegue. Teve uma médica que você recomendou. Pode me mandar o número dela? Eu queria marcar uma consulta. Obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Eu vou ficar aguardando. Obrigada. Tchauzinho. Ah, senhor Omar. Até que enfim chegou. Estávamos te esperando. Você aprovou o portal de jogos sem me consultar. O senhor tem que reclamar com o Eric, não comigo. Ele que estava representando você. E se se importa tanto assim, por que é que não estava na reunião, hein? Aí você aproveita para tirar vantagem na minha ausência. Bem, já estava na hora da gente entrar na indústria de games, mas deixa isso pra lá. Você me deve desculpas, não é? Escuta aqui. Eu só não te mando embora agora por causa do respeito pelo senhor Igor. Eu não sou um homem muito paciente, então... não me testa, não vai gostar de me ver com raiva. O que você viu foi muito pouco. o que houve com ela? Está com raiva do Nelson. Ela não consegue se livrar dele. Sabe que ela não digere bem de trás. Sandy! Ah, mais um pra você. Eu não vou beber nada. Está me doidando com esses chás e sopas. Ai, Marlene! Eu preciso achar algo grande do mal. Não se preocupa, isso você sabe fazer. Eu não estou conseguindo, que ódio! Eu não estou conseguindo! Por acaso já tentou difamação igual você fez com a gente? Será que eu tento isso? É a minha única esperança. É a minha marca registrada. Assassinar a reputação. Mas, gente, eu coloquei livros piratas na papelaria e denunciei para os policiais. Mas não adiantou nada. Isso acontece. Você vai pensar em alguma coisa. Eu vou, né, bigode? Eu confio em você, Sandy. Vai sim. Valeu. Bigode, valeu. Disponha. E o Omar e a Estela fizeram as pazes? A Zeneide queria juntar os dois. O que houve? Sabe o que aconteceu? Eu não sei. Eu não quero pressionar os dois. A Estela também não fala muito, né? Ela fica em cima do muro, né, Marlene? Ela não sabe o que quer. O que ela gosta mesmo é de perturbar o meu filho. Uh! Deixa a lazinha de lado. Ela é toda cheia de nome tóxicos. Paciência. Paciência. Lá, me dê paciência pra isso. Estela, você está aí? Que bom. Pois é, estou assim. Como vai, Edu? É... Pode falar comigo um minutinho? Eu quero conversar com você. Ah, claro que sim. Posso. A gente nunca conversou sobre o que aconteceu naquela noite. É, não foi muito legal, mas tudo bem, já passou. O Omar falou que vocês conversaram sobre mim. Foi o que deixou ele bem bravo. Ah, não tinha nada pra ficar bravo, Estela. Eu só disse pra ele o quão linda e adorável você era. Só isso. Estava apenas te elogiando. Do nada, ele ficou com raiva e me atacou falando alto e todo bravo. Pera aí. Você não disse nada além disso mesmo? Não. Só conversamos por um instante, foi rápido. E também, eu não sabia que era proibido elogiar você. Mas, segundo o Omar, a conversa que vocês tiveram foi diferente. E por que seria? Ele pode ter falado isso pra justificar o que fez. Vai dizer que não concorda comigo. Eu não sei, Edu. o Omar pode ter vários defeitos, mas mentiroso ele não é. Você tem que acreditar em mim, tá legal? Eu não sei o que houve, Estela. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendi. Então tá. Eu só queria te dizer que mesmo com o divórcio, eu ainda não tô pronta pra nenhum relacionamento. meu coração ainda tá confuso. Eu ainda gosto do Omar. De novo, Estela. De novo. Eu entendo, Estela. Bom, eu sempre vou estar do seu lado como um bom amigo, mas não posso deixar de te falar que infelizmente você tá se esforçando pelo cara errado. Quero que saiba disso. Entendi. Obrigada. Mesmo depois do que eu falei do Edu, você ainda vai lá conversar com ele. Eu acho que vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Omar? O que foi, Estela? Hoje você pode ficar com o Atlet, se quiser. Deve estar sentindo falta dele. Tudo bem. Isso vai ser ótimo. Eu pego ele à noite, então. Tá bom. Ah, falou com o Edu? O que que ele disse? Então, eu conversei com ele. Perguntei o que você me falou. E? Me contou outra história. Disse que só tinha me elogiado. E você acreditou, não é isso? Eu não disse que acreditei, Omar. Só tô contando o que a gente conversou e o que ele me disse. Eu tô muito cansada disso, sabia? Você tira a conclusão precipitada e vê segundo a intenção onde não tem. Você sempre vê as coisas sob a sua ótica e nunca sob a minha. Tá bom, se tá cansada, não vamos mais esperar. Estela, tenho que trabalhar. Quer mais alguma coisa? Não, Omar. Já acabei. Ah, quase os dias que eu vou poder ver o meu filho. Temos que deixar isso claro pra eu poder me programar de acordo. Tá bom, vamos esclarecer. Quer se programar? Eu vou te mostrar o que eu vou programar. Eu disse, Omar, nós precisamos desse negócio de jogos, cara. Eu disse pra ele. É claro que ele tem um pouco de medo de mim. Quer dizer, ele respeita bastante as coisas que eu falo. Afinal de contas, somos crias do mesmo bairro. Tem até uma coisa que ele sempre fala pra mim. Um dia, ele vai transferir a empresa pro meu nome. Olha só, quem diria? Porque ele tem muita vontade de ir morar no sul, tirar férias merecidas, sabe, se aposentar, esse tipo de coisa. Ele falou isso pra mim e ele acha que eu posso ficar aqui na empresa tomando conta de tudo. A gente não vai ficar sem o chefe, não, vai? Claro que não, Adam. O homem botou todo o esforço aqui, por isso que ele pensou em mim pra eu cuidar dessa empresa no futuro. Ah, sim? Dá licença, pessoal. Oi, Eric. Oi, Gabi. Ouvi dizer que foi você que aprovou o portal de jogos. Isso, isso. Foi eu mesmo. Sabem o que dizem, né? Se fala de games, fala do Eric. Então, tudo certo. Toma os arquivos e documentos. Tudo tem que ser preenchido e conferido. O senhor Omar pediu pra você cuidar disso pessoalmente. Quer saber exatamente o que ele disse? Como o Eric aprovou, é melhor ele cuidar disso. Ah, que bom, né? Que bom que ele falou disso. Bom dia pra você. Eric, cuide disso. Eric, cuide daquilo. Eric, faça isso. Eric, faça aquilo. tá vendo? Ele não consegue fazer nada sem mim. É isso que acontece quando você é muito amigo do chefe, né? O que você vai fazer? Eu vou te dar um PC gamer, hein, Eric? Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos. Claro. Se tiver mais um arquivo na minha frente, eu vou surtar. Eu não aguento mais arquivo. Ai. Vou começar por esse aqui. Olha esse cara. Ele é demais. Mas eu vou ficar maluco com ele mentindo na cara dela. Quem? De quem você tá falando? Quem é que pode ser, Moisés? O Edu, o Edu. Sabe o que ele disse? Ele disse que só elogiou. Beleza, mas eu quero saber, ela acreditou nele? O Omar tá com raiva. E quando ele tá com raiva, faz as coisas sem pensar. Mas mentiroso ele não é. Não importa o quanto ele esteja com raiva, eu tô com o Omar nessa. Eu já sei disso. Eu conheço muito bem você. Estela, você não acha que deveria sentar e conversar com o Omar? Parece que isso tudo tá levando tempo demais. Zeneide, digamos que o Omar tá certo e o Edu disse mesmo tudo aquilo. Isso justifica o que ele fez? Hein? E mesmo assim, os problemas não iam se resolver. Parece que cada vez mais eles só aumentam. O Omar não disse que ia mudar? Não mudou. Toda vez que ele falava isso, parecia que ficava cada vez pior. Não vou fazer mais nada a menos que ela venha me dizer que não quer mais o divórcio. Tá me entendendo? Ela quer se separar? Deixa ela, então. Não, não, não. A senhorita fica feliz com isso, então é isso que ela vai ter. Olha, se tivesse uma lista de quem ela se importa, eu seria o último nome dessa lista. Irmão, dá pra você parar de falar besteira? Pois é, calma, 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 calma. Ela acredita em todo mundo, mas quando é pra acreditar no Omar, aí a situação muda. Eu não quero ficar com constante medo dela me deixar. Já chega disso. Eu não aguento mais. Olha só como ele é, Zeneide, já quer até planejar os dias de pegar o Atlas pra ficar com ele. Não acha que foram um pouquinho longe demais? Talvez eu tenha forçado um pouco a barra, ou não? Vai ver com o tempo ele cai na real, mas quando ele vai mudar de ideia? Porque de mim, ele já desistiu há muito tempo. Dessa vez, não tem volta. Será que eu tenho sorte? Vamos ver. Será mesmo que ele desistiu de mim? Espero que não, mas eu acho que eu saberia, eu teria sentido. Quem desistiu? Oh, Atlas. Oh, meu amor, eu não falei com você não, eu só tava olhando pro nada e falando sozinha. Será que o seu amado desistiu de você? Cinco perguntas pra descobrir. Cinco perguntas? Vamos ver. Você acha que o seu amado desistiu de você? Olha, talvez sim. Não se preocupe, tem uma maneira fácil de descobrir. Legal. Fiquei curiosa agora, como deve ser? Claro, você pode ter as suas dúvidas, é natural. Vamos responder a essas perguntas juntas. Vamos começar, então. Ele percebe as mudanças em você? Ah, sim, sim, percebe, sim. Ele é muito observador. Até no dia que uma pedrinha do meu brinco caiu, ele percebeu. Olá. Olá. Entra. O que é que houve? Por que tá rindo? Não, Omar, não tô rindo, não. Viu? Tô normal agora, melhorou? Nesse momento ele diria, você arrumou o cabelo diferente hoje. O Atlas tá pronto? Eu não tô entendendo nada. Daqui a pouco vai ficar tarde e é melhor a gente ir. Tá quase pronto, Omar, quase pronto. Que vergonha. Vou pegar o Atlas pra vocês pra vocês não se atrasarem. Você mudou o cabelo, você mudou o cabelo, ficou lindo. acho que essa não é importante. Ele sempre tá ocupado quando é pra você? Ele não gosta mais de passar tempo com você como antes? Ele é ocupado? Ah, acho que não. Ele até dá desculpa pra passar tempo sozinho. Omar, o Atlas tá descendo, só foi pegar a mochila. Eu fiz o jantar. Se quiser, a gente janta e depois vocês vão. Não, é melhor eu comer em casa. Ainda tem algumas coisas pra fazer lá. Eu vou indo. Vai trabalhar, né, senhor Omar? Que chatice. Então eu vou lá de novo, ver se ele já tá pronto. Espera aqui, tá? Parece que ele não quer passar tempo comigo. Ele te dá sinais confusos sobre os sentimentos dele por você? Ah, que difícil. Eu não sei o que você cozinhou, mas o cheiro tá maravilhoso. Quer dizer, tudo o que você faz fica maravilhoso, não é verdade? Sim. Não é brincadeira. Sinto falta ter esse cheirinho lá em casa. Mas, mas eu achei um lugar. Tem um lugar que serve uma comida caseira muito, muito gostosa. eu peço pelo aplicativo e a entrega chega sempre bem rápido. O lugar é excelente. Que legal, Omar. Bom pra você. Continue assim, muito bem. Continue assim. Olha aí os sinais confusos. Ele quer dizer uma coisa, mas acaba falando outra. Já tô pronto. Vem cá, meu filho. Meu amor. Me comporta, tá bom? Meu amor. Já tô com saudade. Até mais, Omar. Até mais. Vamos lá, meu amigão. Vamos. Deixa eu continuar. se as respostas não te deixarem infeliz, sinto muito. Ele já esqueceu de você e já está procurando novos horizontes. O que você tá dizendo? Do que você tá falando? Você é uma revista, não sabe de nada. Não tem motivo para ficar com raiva e nem triste. É assim que são as coisas. Pode ser ruim, mas o quanto antes encarar a realidade, melhor. Para de conversa piada. O Omar não vai sair por aí atrás de outra. Você não acredita? Não, não acredito. Tá bom. Então vai na casa dele investigar. Porque toda mulher deixa um rastro e tem muitas evidências nos detalhes. Claro que não. Eu não posso ir lá na casa dele investigar, né? Mas também não posso deixar ele desistir de mim assim tão fácil, não é? Ele falou que vai trabalhar. Ah, que isso, Estela? Ele não vai fazer nada. Para de pensar bobagem. Ele tá com o Atlas. Se bem que o Atlas dorme cedo. Será que ele vai fazer alguma coisa depois que o Atlas dormir? O que a gente tá fazendo aqui a essa hora? Marlene, uma coisa incrível. Eu achei o que eu vou fazer. Eu só preciso que você me dê cobertura. Não é nada demais. É facinho. Você só tem que olhar a rua. Olhando a rua? Isso. O que a gente tá fazendo exatamente no que você tá me metendo, Sandy? Ah, não é nada demais, Marlene. Só vamos quebrar uma janela do Nelson. Coisa simples. O quê? O quê? O quê? Eu fui muito mole com ele e dessa vez ele vai entender. Ah, não, Sandy. O que é isso? Quebrar a janela não vai ser o suficiente. Não é melhor tacar fogo em tudo? Esse é o espírito, minha amiga. Olha, essa foi uma ótima ideia. Você é famosa na família pelas ótimas ideias. Trouxe o isqueiro, hein? Tem aí, tem aí. Deixa de ser ridícula. Se a gente queimar loja, a gente vai ser presa. A gente vai ser conhecida como incendiárias. Sandy, não faz isso. Tá ficando maluca? Alguém vai ver, Sandy. Para, para com isso. Alguém vai ver a gente. Para, para, Sandy. Para, Sandy. Vem aqui comigo, vem. Você é triste de ser maluca, Sandy. Minha florzinha, ainda bem que a dona Sandy não está aqui. Nós estamos livres da sua mãe. Obrigada, amor. Vai saber o que ela está procurando tanto. Ela deve estar atrás de alguma coisa, provavelmente, não é? Provavelmente. Você quer saber o que o seu marido procura? O que ele procura? O que ele procura? Eu vou te falar agora. O seu marido está subindo a escada do sucesso, meu amor. De três em três degraus pode-se dizer que eu virei uma pessoa de carreira. É verdade. É verdade. Então, para que isso? Para quê? Para os nossos filhos, é claro. Amor, quer saber quanto está aquela escola particular? Claro que não, né? Porque é cara pra caramba. Eric. Acho que a gente está acelerando as coisas. E se a gente pisasse no freio um pouco, vamos deixar o bebê nascer? Você diz que estamos acelerados, não é? Olha aqui, vou te mostrar. Olha que coisinha mais linda. Isso aqui faz o nosso coração acelerar porque é muito fofo, não é, meu amor? Eric. Sabe o que é isso? É assim que nós vamos vestir o nosso filho ou a nossa filha. Essa é a roupinha de sair pelo bairro com a mamãe e com o papai. Olha só para esse pezinho tão pequenininho, não é, meu amor? Olha que lindo. Não é muito fofo? Eu falei com uma médica. Ah, é? Ela quer uns exames. Tá bom. Mas por que você foi no médico? Eu fui por causa do bebê. Entendi, mas eu podia ter ido com você. É normal os médicos pedirem exames. Eu podia ter ido com você. Eu acho que não. Eu estou com um mau pressentimento. Eu estou com muito medo, meu amor. Oh, meu amorzinho, por que você está entrando em pânico desse jeito? Não fica assim, por favor. Olha para mim. Vamos ter os nossos filhos, o suficiente para enlouquecer a dona Sandy. Vamos ter um monte de filhos. hoje. Vamos ter um monte de filhos. é